Aquele desejo de agarrar, acho que se não tivesse aqui o vidro, não teria resistido. Lembra-se de me ter dito que precisava de uns produtos para si, não é, Alain? Eu trouxe-lhe. Entramos e vimos daquele lado com a mão no vidro, mas foi fácil e foi ótimo. Não é fácil. Não há pessoas que também não perceberam. Há pessoas que ainda hoje não percebem. Alguns acham que a família os abandonou, outros acham que estão privados, ou porque se portaram menos bem, estão privados de receber visitas.